Evocação da Lei do Perdão Eu, diga o seu nome completo E sob todos os nomes que tive desde a minha primeira encarnação, perdoo a todos que me atingiram em pensamento, palavras e ações. A todos por mim atingidos. Peço perdão a todos os povos por mim atingidos. E perdoo a todos que me atingiram, pois pertencemos a todos a um só povo, o povo de Deus. Eu amo a todos. Todos me amam. Eu agradeço a todos. Todos me agradecem. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela felicidade de todos. Eu perdoo a todas as pessoas e por elas sou perdoado. Eu acolho a todas elas com o amor de Deus, da mesma forma que Deus me perdoa os erros e acolhe-me com seu imenso amor. Que assim seja, e assim é, está feito. Paz e luz.